Fui perseguido Eu tive medo de sofrer de novo, é muito triste uma desilusão Mas seu olhar insistentemente me fez novamente cair na prisão Para fingir que não me amava, eu quis fazer meu coração ruim Mas seu olhar meio e poderoso tomou aos poucos conta de mim Deixei meus olhos recair nos seus e os nossos lábios se uniram assim E apaguei meu antigo desgosto, provando o gosto do seu carmin Ai meu amor, por outro alguém já morri de desejo Mas digo agora que provei seu beijo, não há ninguém que tenha mais calor Ai meu amor, por outro alguém já morri de desejo Mas digo agora que provei seu beijo, não há ninguém que tenha mais calor Agora sim eu sei que sou amado, não tinha medo se houvesse rivais Você sozinha se prendeu por mim, seu grande amor não perderei jamais Você meu bem mudou minha vida, já rolei tanto pelos vendavais Hoje em seus braços, hoje em seus braços tudo é calmaria Parece o mar depois dos temporais Ai meu amor, por outro alguém já morri de desejo Mas digo agora que provei seu beijo, não há ninguém que tenha mais calor Ai meu amor, por outro alguém já morri de desejo Mas digo agora que provei seu beijo, não há ninguém que tenha mais calor Seus olhos lindos me atraíram tanto, como eu adoro seu corpo moreno Os seus cabelos negros como a noite, o seu amor é o doce veneno Me amo tanto como a própria vida, chego a sentir meu coração pequeno Busco em seus lábios a sede do amor, aonde eu bebo gotas de sereno Ai meu amor, por outro alguém já morri de desejo Mas digo agora que provei seu beijo, não há ninguém que tenha mais calor Ai meu amor, por outro alguém já morri de desejo Mas digo agora que provei seu beijo, não há ninguém que tenha mais calor Mas digo agora que provei seu beijo, não há ninguém que tenha mais calor Mas digo agora que provei seu beijo, não há ninguém que tenha mais calor